Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem vindos ao programa mudança de vida hoje Obrigado pela sua companhia, Deus abençoe muito você e toda a sua família Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus O primeiro batismo de 2011 em todos os nossos templos E claro, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2011 Nós colocamos diante de Deus nossos sonhos, desejos, ambições para 2011 Clamamos, buscamos, invocamos, estamos na presença do Senhor Invocando a presença dEle por vitórias em nossas vidas Entendeu? E Ele é poderoso para fazer Como diz a Bíblia Infinitamente mais O Senhor é poderoso para fazer além do nosso entendimento Infinitamente mais Sempre Então, olha o que diz aqui Em 2 Coríntios 4, no 4, que diz assim O Deus desta era Cegou o entendimento dos descrentes Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação Do nosso entendimento, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo O Senhor ilumina o nosso entendimento Para que a gente possa ver a sua glória Mas o Deus desse século, que é o diabo Ele cega o entendimento da pessoa O diabo cega Por quê? Porque ele não quer que você ouça Que você entenda Que você absorva Que você se submeta Porque ele não quer que você vença Ele não quer O que que o diabo faz? Mata, rouba e destrói Então, o que que ele mais trabalha na vida das pessoas? O roubo do entendimento Ele cega Ele coloca Ele coloca Uma cegueira Deus está falando com a pessoa A pessoa parece que não Não entende, não entra Não quer Lá no íntimo Lá no fundo Tem a vozinha do Espírito Santo falando Não é assim Mas o diabo vem com aquela pressão Sobre a pessoa E a pessoa deixa Para confundir Para perturbar Para cegar E dizer Não Não é assim Não é desse jeito Não é bem assim Quantas pessoas que hoje Poderiam estar vivendo uma outra realidade Mas não estão Por causa dessa cegueira Quando deveriam ter continuado Não continuaram Perseverar Perseverado Não perseveraram Já deveriam ter vindo Não vieram Então, o diabo Cegou o entendimento da pessoa Deus fala com ela E ela não deixa entrar Ela não briga para deixar entrar Eu preciso de Deus Eu preciso de vitórias Eu preciso do Senhor na minha vida Mas aí a pessoa se envolve com um monte de coisas Ah, mas será isso? Ah, mas será aquilo? Ah, mas será que é bem assim? Ah, mas será que é bem daqui? Ah, mas será? Gente Eu vejo o diabo Cegando as pessoas Das mais diversas formas Leva uma pessoa A olhar para a direita A olhar para a esquerda A se envolver com Acontecimentos aqui Com outro ali Outros se envolvem com fofocas Olha, eu passaria horas Aí é um que Que pega um versículo bíblico E aí Interpreta de um jeito E aí Vem o outro E confunde a cabeça do outro E o outro se deixa ser confundido E aí fica no questionamento E sabe? Vira aquela história Quem veio primeiro O ovo ou a galinha E vira aquela conversa Um monte de assuntos Que não levam a lugar nenhum Que a Bíblia diz Que é tudo perda de tempo É tudo inutilidade Quantas pessoas Quantas pessoas Que como a Bíblia diz Têm vivido Na inutilidade Dos pensamentos Ai, será que não é Viver o mesmo Novecentos e poucos anos? O que que isso vai mudar A tua vida? O que que vai mudar? Hum? Ai, será que o fruto Proibido era mesmo A maçã Ou não era isso? O que que isso vai mudar A tua vida? O que que isso acrescenta Na tua vida? Hum? O que? O que? Ai, será que era isso mesmo Era daquele jeito O que que isso acrescenta? Hum? A Bíblia não diz Que seja feito conforme a sua fé Seja feito conforme a sua fé Não seria inteligente Ao invés de muitas pessoas Estarem envolvidas Que as coisas mais ridículas É ridículo mesmo Mas sem sentido Mas sem noção Estarem envolvidas Em busca Com Deus Buscando a Deus Temendo a Deus Descobrindo o que Deus quer delas Manifestando uma fé viva Pra vencerem Deus Hum? E aí? Tem gente que Ao invés da cabeça dele Estar em coisas úteis Estar em coisas inúteis Mas por quê? Porque o diabo cegou o entendimento E aí quando a pessoa se reúne Ela só quer questionar Criticar Atacar Falar as neiras Agir com hipocrisia Porque muitas vezes Está tirando pedra Quando ela mesma Faz coisas muito piores Critica um Critica um Critica outro Critica a fé A fé dos outros Critica líderes Vai por informações Então ele Abriu uma revista Semanal Tem lá Uma fofoca nova Uma Uma denúncia Sei lá o que Ele nem sabe se aquilo é verdade Se não é Alguém jogou lá Hum? Faltava pauta Para alguns Aí ele vai lá E incrementa Aquilo lá Coloca a sua Pitada pessoal Do seu O que ele acha O que está na cabeça dele Hum? É parcial Porque tem muitas notícias Reportagens Que são totalmente parciais Hum? Ele coloca lá Aí você compra uma ideia Hum? Compra Vai pela cabeça de alguém Que você talvez nem sabe quem é Vai por informações Porque tem gente Que é guiada por informações Tem gente que Porque alguém escreveu um artigo Ah, essa pessoa deve estar sabendo O que está falando Nem sempre Nem sempre Tem muitos chamados Os formadores de opinião Que É Na verdade É A opinião dele É Totalmente contrária Ao que diz a Bíblia E você vai pela opinião Dessas pessoas Hum? Tem gente que na verdade Em relação às coisas de Deus Ele não tem nada Ele não entende nada Pelo contrário Ele quer É É É Bater mais É É pesar mais Pesar mais Então quantas pessoas Que eu já vi Tirarem conclusões Eu Estou aí Eu vejo Uma pessoa Estava bem com Deus De repente Sai uma reportagem Sobre o líder Tal Ele já tirou uma conclusão Precipitada Pronto Abandonou Jesus É isso que eu estou Querendo mostrar Quantas pessoas Que hoje tem preconceito Em relação ao evangelho Quantas pessoas Que abandonaram o senhor Jesus Por causa de 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 denúncia Não sei de quem Não sei de quem Olha eu vou dizer uma coisa Para você Ainda Que as informações Foram Fossem verdadeiras Se são Não sei Deixa isso para Para a justiça Deus não tem nada A ver com isso Viu Deus não tem nada A ver com isso Se alguém Roubou Se alguém desviou Se alguém lesou Se alguém enganou O que que Deus Tem a ver com isso Hã Porque a pessoa Levantou a bandeira Do senhor Jesus Mas por trás fez Se fez Algo errado O que que Jesus Tem a ver com isso O que O que que ele tem a ver Com isso O que Aí você fica Contra Jesus Já generaliza Ah porque Então ninguém presta Ninguém é bom Ninguém é isso Ninguém é aquilo Bom se a gente for falar Sobre esse assunto Eu já falei isso várias vezes Em todos os setores Todas as áreas Tem coisa boa E coisa ruim Agora Jesus Continua bom As pessoas Que dizem Representá-lo Podem falhar Fazer um monte de besteira Mas ele não faz besteira não Ele nunca fez uma besteira Ele nunca fez Ele salva Ele cura Ele liberta Ele transforma Ele só faz o bem Só Só Então o Deus Nesse século O diabo Tem cegado O entendimento Das pessoas Para que elas não vejam O poder de Deus A glória de Deus Invoquem a Deus Se submetam a Deus E muitos estão envolvidos Com as coisas mais absurdas Debates sem sentido Discussões sem era nem beira Sem porquê Questionamentos sem fundamento Está errado isso Você precisa de Deus Não precisa E quem está formando A sua opinião Porque está cheio de gente Cheio de opiniões Opinião tem um monte Eu tenho a minha opinião Isso bate com a palavra de Deus Porque gente Para emitir opinião Tem um monte Um monte de gente Cheio de opinião Mas e você Você já Você já parou Para pensar Você pensa Com a tua cabeça Ou você pode Até estar caminhando Para essa direção aqui Alguém emitiu Uma opinião Você já mudou Para cá Você estava até Querendo buscar O Senhor Jesus Mas aí Se abriu uma revista Semanal E aí falaram Contra não sei quem Que não sei quem Comprou o que Que não sei quem Fez o que E você já Pronto Ah Esse povo Não tem nada de Deus Isso aí é tudo Uma roubalheira Isso aí é tudo isso Tudo aquilo Tudo aquilo outro Você já foi Pela opinião De alguém Você não sabe Você não viu Você não sabe A realidade Mas você já Mudou de opinião Porque alguém Em emitiu uma opinião Isso aí é o diabo Cegar o teu entendimento Você precisa de Deus Se alguém quer ir Para o inferno Meu Senhor Minha Senhora Isso é problema Da pessoa Que adianta Uma pessoa Ganhar o mundo inteiro E perder a alma Que adianta Ganhar o mundo inteiro E perder a alma Então se alguém Decidiu Roubar Desviar dinheiro Fazer isso Isso aí tem tudo Quanto é lugar Tem médico corrupto Advogado corrupto Tem político corrupto Tem pastor Bispo corrupto Tem tudo Quanto é lugar Tem padre Tem tudo Nós passamos horas Falando É pedofilia É engano É a sujeira Correndo por aí Agora você 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 Tem que saber O que você quer Para a tua vida Porque Jesus Não roubou ninguém Jesus Não enganou ninguém Jesus Não fez mal a ninguém Jesus Jesus É a salvação A libertação E a solução Para a humanidade A solução Para a humanidade É Jesus Está entendendo? Então o Deus Desse certo Que é o capeta Tem Ele cegou O entendimento De muitas pessoas E quantas pessoas Que podiam estar Buscando a Deus E não estão Buscando a Deus Por causa De opiniões É a minha opinião A opinião Do fulano Que opinião Emite Quantos que Um homem Emite Emite uma opinião Não sei aonde Fala uma coisa Não sei aonde Você já mudou De ideia aqui E a Bíblia Fala que nós Não podemos ser Como meninos Levados Para um lado E para o outro Nós temos Pensar com a nossa Cabeça Saber o que a gente Quer da vida Você tem Que querer Jesus É o que está Faltando na tua vida É Jesus Cristo E Jesus Não errou Jesus não falhou Jesus nunca falhou Com você Se tem gente Mentirosa Que rouba Que engana Que faz o que não deve Tem aos montes Em todos os lugares E setores Agora Jesus não Jesus é perfeito Jesus é perfeito E ao invés de você ficar Olhando para lá E para cá Você devia estar olhando Para Jesus Que é o que a Bíblia manda Até porque a salvação É individual Entendeu Ninguém salva ninguém Se alguém decide Fazer escolhas erradas Não faça você também Mas aqui O Deus desse século Cegou o entendimento Dos descrentes Porque se você cresce No Senhor Jesus Você não estaria aqui Tendo o seu entendimento Cegado pelo mal Mas o Senhor Das trevas Resplandeça a luz Se você invoca o Senhor Você pode estar nas trevas A luz vai resplandecer Na tua vida E Ele mesmo Brilhou em nossos corações Para a iluminação Do nosso conhecimento Se você deixar O Senhor vai iluminar O seu entendimento Você vai entender As coisas de Deus Porque talvez Eu não sei Você fala hoje De coisas que você não entende E Deus está buscando por você Ama você Está te chamando Quer salvar a tua alma E está na hora De você ficar aí Sair dessa situação Não ficar aí Nesta situação Em que está Sair dela De olhar para lá Para cá Para trás Questionar Questionar Discussão Debate Eu acho Minha opinião E zerar E botar tua cabeça em Deus Porque é o que você precisa Você precisa de Deus Você precisa de vida Precisa de certeza De salvação Que possivelmente Não sei Você não tem Certeza E só Jesus salva Viu Só Só Jesus salva Não tem outro Deus Que pode salvar Não Só ele salva Só Jesus salva E pastor Não salva ninguém E pai Não salva filho Nem filho Pai Nem mãe Filho Nem ninguém É cada um Por si Em Deus Em Deus Cada um Buscando a Deus E manifestando a fé No Senhor Amém Se crer e desejar Prepare um copo com água Eu volto já Para nós orarmos Dona Kelly A senhora participou Da campanha Meus projetos De conquista Para 2010 Participei Conquistou Conquistei Vai participar agora Em 2011 Com certeza O que aconteceu Nessa campanha De 2010 Na campanha De 2010 Eu coloquei Que eu queria Que Deus gerasse As condições Para eu abrir Em 2011 Uma escola De educação infantil Porque tinha que ser Gerado por Deus Porque Pelas minhas mãos Não havia nenhuma possibilidade E eu conquistei Em nome de Jesus Ou seja Durante a campanha Meus projetos De conquista Para 2010 A senhora projetou Determinou E Deus criou Meios Para que a senhora Estivesse assim Como a senhora Estou hoje Com a escola Da senhora Exatamente Foi exatamente Como eu coloquei Deus ia gerar As condições Para eu abrir Uma escola Em 2011 Foi exatamente assim E foi assim Que Deus fez Hoje estamos aqui Na escola Da senhora Da forma que a senhora Projetou Da forma que a senhora Determinou Deus preparou tudo Deus gerou As condições financeiras O pessoal Equipamentos Tudo 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 Exatamente O que eu precisava Deus gerou Tudo Foi Deus quem gerou Lembrando que a senhora Me dizia Também que a senhora Entrou no ministério Antes a senhora Trabalhava como professora Não tinha visão De ambição De querer trabalhar De dirigir uma escola De conduzir uma escola E isso despertou A partir do momento Que a senhora entrou Dentro do ministério Mudança de vida Exatamente Eu não tinha visão Nenhuma Tinha uma visão Medíocre Cega Eu voltei a estudar A partir do momento Que eu absorvi A fé De resultado Sabia que eu tinha Que fazer a minha parte Eu fiz a minha parte Em colaborar Para que essas coisas Viessem a acontecer Estou estudando Ainda não terminei Mas já estou com a minha escola Em nome de Jesus Ou seja Lembrando que a senhora Tem participado De todos os trabalhos Campanha Meus projetos de conquista A última campanha Do ano de 2010 A senhora perseverou Os 31 dias 31 dias 31 dias de perseverança Fé, oração E confiança em Deus Tudo pela fé Tudo pela fé Colocando em prática Aquilo que é ensinado Dentro do ministério Mudança de vida Exatamente Lembrando que Essa é uma conquista Recente da senhora Mas a senhora É uma mulher muito abençoada Só para que essa pessoa Que nos assiste agora Veja a importância Dessa campanha E dos trabalhos Realizados no ministério Mudança de vida Como era a vida da senhora E o que aconteceu Durante esse tempo Que a senhora está No ministério Mudança de vida Eu era uma pessoa Religiosa Eu tinha fé em Deus Mas não uma fé De resultados Vivi uma vida Que eu não queria Morava onde eu não queria Eu tinha uma vida Medíocre Uma vida mediana A partir do momento Que eu entendi Fui levada Convidada Para conhecer o ministério Desde o dia Que a pessoa Me apresentou a fé Eu ainda nem havia Pisado na igreja Mas a fé Que traz resultados Ela já começou A mudar a minha vida Eu fui para lá Deus mudou tudo Mudou a minha visão Mudou o meu casamento Mudou a minha profissão Mudou absolutamente tudo E durante esse tempo De mudanças Conquistas Muitas conquistas Muitas conquistas Conquistas Na vida familiar A gente estava Numa igreja Mas falava em separação Minhas crianças Viviam em médico Doente Não tem remédio Mais na minha casa Eu achei até engraçado Que esses dias Minha filha Até de férias Ela falou assim Mãe e o tio Comprou quatro sorvetes Minha filha Não podia tomar um sorvete Ela tomou quatro No mesmo dia E eu fiquei lembrando disso Porque ela não podia De jeito nenhum Era sinusite Rinite E um monte de doença A Grazi Ela tinha asma Isso não existe mais O meu marido Ficou desempregado Na campanha Ele perseverou também O ano passado Os 31 dias de fé Em um homem de 46 anos Era pra se preocupar Em um mês e meio Ele já estava Numa outra empresa Ele trabalhava Numa empresa multinacional Que era pioneira No Brasil Agora ele trabalha Numa que é pioneira No mundo Então assim É muita bênção Deus prosperou também Eu estou fazendo Terminando a faculdade Já estou com a escola Preparou o pessoal Que vai trabalhar comigo Que também é um pessoal cristão Pessoal de extrema confiança Pessoal capacitado Que já trabalhava comigo Então Deus preparou Todos os detalhes Eu recebi essa escola Como indenização Porque é o que Deus Tinha projetado Ele realmente materializou Da maneira Porque não interessa Como Deus vai materializar Interessa que Ele vai honrar A sua fé Você tem que Não tem que perguntar Como vai ser Não estou vendo nada Eu só soube Que isso viria Para as minhas mãos Dia 30 de outubro E Deus criou As condições Não havia a menor Possibilidade Nem deles me indenizarem E muito menos De eu ter as condições Financeiras Para abrir a escola Mas eu recebi A escola Eles conseguiram Montar a escola Deram para mim Para outra funcionária Como indenização E nós estamos aqui Para a honra e glória Do nome do Senhor Além dessa grande conquista Da escola Deus também honrou Com um carro Com a casa Exatamente Eu morava num apartamento De 50 metros Hoje eu moro Num sobrado maravilhoso De 3 dormitórios Garage para 2 carros Muito bonito Troquei o carro Tenho um carro zero Então Deus abençoa bastante Ou seja Iniciou o ano de 2011 Colhendo Colhendo E vou colher muito mais Vai iniciar a campanha Meus projetos de conquista Agora para 2011 Com certeza E vamos fazer Uma grande colheita Em nome de Jesus O que a senhora Como evidência De grandes resultados Dentro do Ministério Mudança de Vida Tem a dizer Essa pessoa Que nos assiste agora E não teve a experiência De participar dessa campanha A pessoa tem que vir Ela tem que absorver A palavra Praticar a fé Porque nós somos Colaboradores com Deus Com Cristo Nós temos que fazer A nossa parte Porque a parte de Deus É garantida A nossa obediência A nossa fé Em ação Tem que ser em ação Não pode ser Simplesmente uma fé Tem que ser uma fé Em ação Ela vai garantir Os resultados Porque a parte de Deus Já está garantida Depende de nós Ou seja A ideia é essa pessoa Que nos assiste Vir buscar Viver essa fé Com certeza Vai ter muitos resultados Uma grande colheita O que o Ministério Mudança de Vida Representa para a senhora Eu já disse outras vezes Representa um exemplo Para a mudança Das nossas vidas Porque nós aprendemos Com exemplos Que Deus pode mudar As nossas vidas Nós passamos a acreditar E a nossa vida muda realmente Feliz hoje Feliz Abençoada Abençoada Momento da oração Ó Deus de Israel Eu oro por esta vida Que precisa do Senhor Ela precisa do Senhor Meu pai Essa pessoa precisa do Senhor Essa é a palavra Ela precisa E talvez meu pai Ela tenha deixado De te buscar De te invocar De se submeter ao Senhor Por causa de opiniões De axólogos De intelectualóides Dos chamados formadores De opinião Que não formam nada Que não tem Não tem caráter E muitas vezes Nem moral Para formar nada Mas está aí Muitos Estão seguindo A cabeça deles Ao invés de pensarem Com suas próprias mentes Tirarem as suas próprias conclusões Tem gente Que tem ido Pela opinião De gente Que ele nem conhece Que ele nem conhece Que ele nem sabe Quem é Ele nunca Ele nunca ouviu falar Mas a pessoa Vai lá E emite uma opinião Pronto Já formou A dela Já formou A opinião Dela Ô meu Deus Tem misericórdia Tem misericórdia Dessa vida Que ela hoje Pare para pensar E analisar A respeito Da vida dela Meu pai Porque talvez Até hoje Ela não deixou O Senhor Conduzir a vida dela Mas ela Pessoas que ela Nem sabe Quem são Tem conduzido A vida dela Então que ela hoje Meu pai Tem esse entendimento Esse desperte Porque o Senhor A ama E quer salvar Por ela Quer salvar A vida dela E está buscando Por ela Cobre ela Com teu sangue Dê força Para vir te buscar Porque o Senhor Tem saída Para a vida dela Ela é uma pessoa Carente Necessitada Do Senhor Ainda que O orgulho A arrogância Não deixe Ela admitir Ela sabe Que ela precisa Do Senhor Então dê força A ela Para vir te buscar Abençoa Lares Famílias E todos Que nos pedem Orações Por cartas E-mails E diz que vida Eu consagro Tudo que está No receptor Esse copo Com água E quando ela Beber dessa água Ela vai ter Esse entendimento E força Para vir te buscar Porque ela Precisa do Senhor Abençoa os meus amigos E companheiros Semeadores Pessoas que dizimam E ofertam Na conta dos Semeadores E tem nos ajudado A manter esse programa Que haja abundância Na vida dessas pessoas Que elas sejam Imensamente Prosperadas Enriquecidas E abençoadas Porque elas têm Financiado a tua obra Desperta mais Semeadores Meu Pai E abençoa Todos Que já têm Se tornado Semeadores Do programa Que sejam Abençoados Dia após dia Mais Seja com todos Que estão conosco É o que eu te peço Que a tua benção Inunde lares E famílias Agora Que aonde essa pessoa Estiver Que a tua benção Esteja sobre ela Agora E que todos Tenham força Para estar entre nós Nesse domingo E dar as primícias Ao Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém E amém Graças a Deus Beba da água E receba a força E a benção E o entendimento Do Senhor Amém Olha o descrito aqui Pode ligar para nós Celso Garcia 777 No Brás É onde eu fico E onde vou estar Nesse domingo Às nove Realizando a reunião Das primícias Para os comprometidos Com Deus O primeiro batismo De 2011 E o clamor Dos meus projetos De conquistas Para 2011 Em todos os nossos templos O mesmo trabalho Venha O Senhor está te buscando Você já ouviu isso Não espere mais Coloca na cabeça Hoje eu vou estar no templo E você vai ser abençoado Muito abençoada Por Deus Se ele não vier Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém Não espere mais Amém Stil!